A Comissão de Economia aprovou o projeto de lei que impede o Estado de Santa Catarina a decretar o fechamento de estabelecimentos comerciais por conta da pandemia de Covid-19, sem reunião prévia com representantes de empregadores e empregados. A iniciativa é da deputada Ana Campagnolo e estabelece que a reunião aconteça com, no mínimo, 48 horas de antecedência, define todos os setores a serem convocados e determina que a decisão apresente embasamentos científicos. O relator do projeto, que está pronto para ir a plenário, foi o deputado Bruno Souza. Nós temos, sim, que diminuir esse poder do governo de simplesmente decidir que a economia inteira fechará sem antes nem ouvir os setores, os envolvidos, quais as consequências, quem são as pessoas. Enfim, nós temos, sim, que dialogar. É um projeto pelo diálogo, por isso recebeu o meu parecer favorável. Na mesma reunião, os deputados aprovaram três requerimentos. Um deles é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, para a realização de uma reunião com o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. O objetivo é a apresentação de um projeto para uso de veículos elétricos em frotas públicas. A reunião deve ser realizada em conjunto com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Outro requerimento é de autoria da deputada Paulinha e tem como objetivo discutir a disponibilização de dados fixos e móveis para os municípios que ainda não têm cobertura de internet em Santa Catarina. O terceiro requerimento aprovado é do deputado Bruno Souza e tem como objetivo realizar uma audiência pública sobre o rompimento da Lagoa Artificial de Tratamento de Esgoto ocorrido em janeiro deste ano, causando uma enxurrada na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. A CASAM deverá ser convocada a dar explicações sobre as medidas que foram adotadas para evitar novos desastres. É o maior desastre que já aconteceu em Florianópolis e já se faz quase oito meses e nós não temos diversas das respostas ainda. Nós precisamos entender se a CASAM cumpriu com todos os acordos, cumpriu com todos os compromissos firmados, inclusive aqui nessa casa. Portanto, nós queremos trazer a empresa aqui para que a gente possa saber se a população está sendo atendida, se os atingidos estão sendo de alguma forma também atendidos, se houve uma preocupação com a empresa, da empresa, com essas pessoas. E é isso que nós vamos poder saber aqui através de uma audiência pública. Os eventos aprovados ainda não têm data definida para a realização. E aí Obrigado.